O Brasil e o Mundo adotaram o mês de outubro como um mês especial para a prevenção de inúmeras doenças das mulheres. Nesse contexto, é um mês especial também para a saúde indígena. E o que isso significa, pessoal? Todos os meses são importantes, mas no mês de outubro, as nossas equipes estão voltadas com mais atenção ainda a todas as mulheres. A CESAI vem adotando, desde o início desse ano, uma série de medidas importantes para todas as mulheres indígenas. Uma dessas ações foi a parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia, que até o momento já possibilitou a realização de mais de 2 mil coletas de amostras do exame Papa Nicolau, que se destina à verificação da questão do câncer de colo de útero. Hoje, essa parceria foi ampliada para todo o Brasil, ou seja, tivemos sucesso pleno na região norte e agora a parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia estende esse benefício para todas as mulheres indígenas em todo o Brasil. O que isso significa? Melhores condições de coleta, resultados efetivos, entregas, prevenção e ações corretivas que se façam necessárias. O nosso carinho especial a todas as mulheres indígenas do Brasil, na certeza de que a gente está aqui trabalhando para fazer uma saúde indígena cada vez melhor. Obrigado. 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 Obrigado.